Música 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 RADUCTI, DORI, DESTRUGAS Vamos que vamos Dona Leste, barulho, barulho, quem gostou das imãs de SABUOR Diferenciadamente, barulho, quem gostou das imãs de VITORAS VITORAS vão aguentar em tudo que for VOLTA Você que tá dando de longe, chega mais perto, não precisa ter medo não mano Vamos mandar aquela vibe sinistra, sincera, crocante, cremosa e valemolente Já vai só a mão pra... Nunca pedi nada pra nenhum de vocês mano Mentira E aí G.A. Essa é a história de um anão que lhe chamava Ai não deixava, ai não deixava Vai matar ou vai morrer E vem o... 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 Eu não sou o seu, você também é meu padrão Eu te mato, sua derrota é algo que eu tenho certeza Os elementos é o VIP Hop e o reggae é da natureza Pois pode, falo, proceder, nós saindo do CLT Chegamos aqui pra vender E tu quis me dar golpe, ele fica tão ruim Eu julgo meu dinheiro, um pra você, um, dois pra mim Isso é muito esquisitice, urumbu, essa aí foi sua menor cigarrice Eu te vou me tola, eu te ensino a vender o rap Nasce jeito na paçoca, vai voltar pro moranguete Quem serou, quem serou, quem serou, quem serou Opa, quem tá oi que conversa? Eu, é o Salmo Alô que conversa E aí, GAD Se não desce Zona Leste, é terceira pra hoje Eita porra O que é isso? 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 O que é isso?